O Amazonas é mais um estado que aderiu hoje ao sistema de cadastro ambiental rural que permite ao proprietário do imóvel fazer o registro pela internet. Foram anunciados também mais de 24 milhões de reais do Fundo Amazônia para projetos de gestão ambiental sustentável em terras indígenas. Mais de 24 milhões de reais foram liberados nesta quinta-feira para projetos de gestão ambiental sustentável em terras indígenas. 16 milhões só para áreas localizadas no estado do Amazonas. Os recursos são do Fundo da Amazônia, administrado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Com a assinatura do contrato de financiamento, 35 mil indígenas de 28 terras do estado vão ser beneficiados com a geração de trabalho, renda e inclusão social. Isso vai melhorar muito o cadastramento dos produtores, inclusive não sou indígena, mas vai agilizar muito e como também o governo vai poder melhor monitorar isso, controlar os produtores que temos no nosso estado. Um outro projeto é voltado para a Bacia do Xingu, localizada entre o Pará e o Mato Grosso, que vai receber 8 milhões de reais para ações de incentivo à produção local das populações indígenas. Para a FUNAI, os projetos vão contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Essas capacitações vão ser fundamentais para agregar valor nas atividades e permitir o aumento da geração de renda. Nesta quinta-feira, o estado do Amazonas também aderiu ao sistema do cadastro ambiental rural, o SICAR, sistema eletrônico que permite ao proprietário do imóvel rural fazer o registro obrigatório online, formando assim um banco de dados que pode facilitar no monitoramento e combate ao desmatamento na Amazônia. Nós esperamos com isso, também com as informações que virão do cadastro ambiental rural, ter isso mapeado, identificado, acompanhar, monitorar e verificar que isso realmente pode ser um caminho para você proteger, gerar renda, gerar emprego, dar dignidade para as pessoas e trabalharmos a nova realidade socioambiental nesses estados. O Amazonas foi o 18º estado a aderir ao sistema de cadastro ambiental rural criado pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com o IBAMA.